Novo desafio pra vocês, galera. Vocês conseguem deixar o like antes que apareçam todos os Aliens Ultimate do Omnitrix? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala, galera. Aqui é o Abcinto. Galera, mais um episódio de Fight Games aqui, porque lançou uma atualização de 3 novos Aliens. Eu também tô querendo trazer algumas séries aqui no Fight Games, galera. O que você pode ver, esse aqui é o mais completinho e tem todos os Aliens, né? Aqui, humanos, vilães, Aliens aqui. E tem várias versões dele. Eu tô querendo trazer todas as versões de alguns Aliens daqui, não sei se vocês vão querer, se vocês apoiam. Coloca nos comentários se você quer uma série desse jeito, porque eu acho que ficaria legal, tá ligado? Já que eu trago uma de todas as versões do personagem, ou todas as transformações do personagem do Goku, do Ben 10 daqui seria legal fazer e ficaria topzera. Vamos lá. A atualização que veio, na verdade, foi duas atualizações. Essa aqui veio adicionando novos poderes do Dark Mother, tá vendo aqui? Shock Rock e Astrodactyl, tá vendo? Que eu vou mostrar pra vocês. Aqui ela tem Raspin, Armadrilo e Hatch. Eu tinha mostrado no episódio passado, e Sunfire e Overflow também. Vamos lá, primeiro aqui, Dark Mother. Dark Mother é do Kevin, do Reboot. Esse aqui, Dark Mother. Vamos ver se ele é OP. Cadê? Nossa, tombara o caminhãozinho aqui, mano. Eu consigo desvirar ele? Não, não dá. E tem um lobo aqui perto, mano. Essa foi sona muito louca aqui. Deixa eu ver se eu acho alguém. Ah, já apareceu alguém aqui. O cara tirou bastante dano. Se tiver grudado no cara, ó. Ó. E esse poder aqui, ó. Que é tipo um tiro, mas ele gruda no cara e fica com efeito ainda. Deixa eu ver. É, ó. É como se fosse fogo, tá vendo? Na verdade, acho que esse aqui é um fogo dele, só que vermelho. Olha o tanto de dano que dá isso. Mas eu prefiro assim, ó. Só pro cara não fugir ainda, você consegue acertar. Eu finalizei dois, deu quatro nocautos, que doideira. Ah, porque eu já tinha jogado antes. Olha onde veio parar o carro, galera. Olha isso. Dentro da casa. Ali na frente tem mais pessoa. O cara esquivou e tomou ainda. Vamos ver. Só foi isso contra o meu, vai. Vem aqui, vamos ver. Ué, ué, ué. Fugiu? O cara tem mania de pegar... O cara tem mania de pegar a X-R8 pra fugir, galera. Você tem que prestar atenção nos aliens que tem poder aqui, mano. Tá vendo? Tipo esse aqui, ó. Vem aqui. Vem cá, rapaz. Ah, esse aqui não é. E o cara bugou. Ó, mais um killzinho. Esse não contabilizou o kill. Aí o cara tava parado, não contabilizou o kill. Vem aqui, não fuja. Deixa eu mostrar o outro pra vocês aqui. O outro, mano, eu acho que é... Deixa eu dar um bisu. Tem um do reboot. Que eu tenho certeza. Aqui, ó. Não, do reboot, na verdade, eu tinha mostrado no episódio passado, né? Deixa eu dar uma olhada, voltar pro... Pro home lá pra mostrar. Esse do Kevin aqui foi demorando um pouquinho pra saber qual que era, porque... Tem tanto alien aqui que ficou furia bait. O segundo é o shock rock. Na verdade, o shock rock é do reboot mesmo. O shock rock é aquele de pedra, né? Cadê? Grey Mother, shock rock é esse aqui, ó. Do reboot. Por que que tem um portal aqui no chão? Doideiro. Ele tem esse poder aqui. Que é um tiro de choque. Ele tem... Isso aqui. Eu tenho que ver alguém que estivesse parado pra me testar isso aqui. É tipo um raio que sai onde a pessoa tá. Deixa eu ver se eu acho alguém que tá aí ficar. Deixa eu ir pro meio. Porque ele vai fazendo, tá vendo? Tipo aqui, ó. Só que eu não sei se dá dano isso aqui. Eu consigo finalizar alguém. Mesmo eu clicando lá na frente, o negócio solta e chega lá, tá vendo? Deixa eu ver. Aqui tem um cara parado, mas acho que ele vai andar. Vamos ver. É, dá um mais ou menos de dano, galera. Não dá muito não, ó. Tem que achar um cara que tá aí ficar mesmo, ó. Jogando no pé dele. Ih, ele se mexeu. E esse marretona aqui, ó. Vai, vamos ver. Sua marreta aconteceu... Minha marreta aconteceu em pauzinho que você tava batendo em mim aqui, pô. Brincadeira? Essa aqui era OP, mano. Eu sei que os quatro braços tinha essa marretona aqui. Não sei se era um marreto, era um martelo gigantesco. Que ele acertava e destruía todo mundo da perna. E deu mais um nocaute pra mim ainda. Deixa eu chegar aqui. Maturou no almoçador aqui, mano. Olha o almoçador, eu consigo desvirar. Mas também tomou na cabeça. Deixa eu entrar aqui. Ah, não. É por aqui mesmo. Pelo meio, pô. Brincadeira? Cadê? Cá, hein? Aqui. Vamos lá. Isso aqui dá pra... Caramba, isso aqui dá pra dirigir. Os outros não dava pra dirigir, não, mano. Vai virar à esquerda, ó. Errou essa saída. Na verdade, eu bati no outro carro. Antes disso aqui, ele centrava nele e ele só é reto, mano. Agora pelo menos dá pra controlar. Só que é sensível pra caramba se também virar isso aqui, ó. Ó, vira demais. Tá vendo? Vai. Vira. Achei legal, mano. Dá pra andar nisso aqui agora. Antes não dava. A atualização vai sempre melhorando as coisas. Depois de ter demorado um século pra atualizar, mas tudo bem. Eita, peraí. Aí, passei. Deixa aqui. Ah, o último lá, mano. Qual que era? Deixa eu dar um bisu. Eu perdi a transformação quando tava dentro do negócio, né? Então, fica mais de boinha. Ah, o último é o Aerodactyl, galera. O último é o Aerodactyl. Seria... Caramba, o Aerodactyl é de quem, mano? Acho que é do Omniverse. O Omniverse também tem o Aerodactyl. Cadê? Aerodactyl. Na verdade, não. Porque seria A. Alfibio. Artiguana. Aqui, o Aerodactyl. Acertei. Ele tem um poderzinho que é um círculo. Só que eu não sei se isso aqui consegue travar os outros, mano. Deixa eu tentar chegar perto de alguém. Eu vou tentar jogar isso aqui pra ver se trava a pessoa. Aqui, achei um armadrilo aqui. Ó. Cara, não trava, mano. Mas é o dano que dá isso. Ô, volta aqui. O cara pulou ou foi eu que joguei longe? Não, foi eu que joguei longe mesmo. Nossa, ele tá longe de mim pra jogar aquele... Caramba, isso aqui joga o cara longe também, ó. Que doideiro. Vem, pô. Vai, joga esse Markella aí. O do Armadrilo não tinha visto... Olha, consegui finalizar o cara só num poderzinho. Tem esse poder. Tem esse aqui também. Deixa eu ver se eu acho alguém. Aí tem alguém. Vai dar pra finalizar o cara rápido, porque o cara tá sem forma. Ele vai pegar ainda. Cara, olha isso. Eu dei um giratório só e consegui finalizar o cara. Deixa eu chegar perto. Ele vai ter mais dois, ó. Aqui. Olha isso, mano. Comparado com o dano que ele deu em mim, eu dei duas giratórias aqui e já consegui finalizar o cara. O cara vai tentar pegar o Omnitrix ali, ó. Não, ele vai voar. Vai voar não. Olha isso, mano. Já fui pra 14 nocaute, galera. Só que as pessoas... Cara, esse aqui tá muito OP. E também tem como voar, ó. Tá vendo? Você clica. E vai pra onde você quer. Clica e segura. Deixa eu ver. Cadê a lachonete? Pra cá. Lá direito você pode ver a tanta gasolina que tem. Tanto que você pode voar. Ou não é pra cá não, pô. Onde que eu tava querendo ir? Lá. Aqui tem um diamante aqui embaixo, mano. Esse aqui ele não deita pra voar, tá ligado? Ele só voa. Só normal. Que padrãozinho. Ele vai descer, ó. Aqui eu posso descer. Posso subir. Olha o chama. Mano, o chama tá da hora. Aquele ali tem um efeito de... Tipo um laranjão. Muito louco. É, não ia dar pra chegar muito longe, não. Olha o estilo desse aqui, galera. Tá vendo? Olha que louco. Na verdade o cara tá bugado, né? Porque é um negócio que não ia sair dessa posição, mas nem ferrando. Galera, essa foi a atualização. Mas eu quero testar mais alguns aliens aqui, mano. Que chama que é aquele que ele tá usando? Será que é do bem A, F, O A? É esse aqui, mano. Ah, sim, ó. Esse aqui deita, pô. O poderzinho dele, eu não lembro se tinha efeito de fogo. Pra conseguir travar os outros. Deixa eu ver. Não vai me acertar não, parceiro. Cara, eu tô errando o cara, mano. Vai. Acertei umas três. Vem dar porrada em mim. Se você dá porrada em mim, você tem que chegar perto. Ele desistiu, ele tá trocando. Não, ele apertou. Ué. O cara entrou dentro da casa ou saiu voando? É, o cara saiu voando porque não deu o kill pra mim. Eu consegui acertar o cara, mas não deu o kill. Deixa eu tentar caçar ele aqui. O que eu tava falando pra vocês de fazer uma série de todas as versões dos aliens aqui do Ben 10 nesse aqui. É porque, tipo, tem várias versões. Dá até no... Nesse aqui, ó. Deixa eu ver. O Mad Ben, ó. Tá vendo? O Mad Ben, ele tem várias versões do Chama. Ou várias versões do Way Big, tá vendo? Ó, tem... Esse Way Big é muito da hora, mano. Olha a roupinha. Tá vendo? Por enquanto, esse daqui não tem ataque. Eu irei mostrar mais os personagens que tem ataque. Que já foi adicionado. Tá vendo? Tipo, o Chama do Rato. Esse aqui, eu acho que tem... Deixa eu esperar. Deixa eu ver. Ah, tá vendo? O Chama desse aqui tem ataque. Eu poderia trazer todas as versões do Chama. Ou do ZLR8 aqui. Na verdade, esse aqui tem várias versões. Até esse aqui da frente é uma versão do ZLR8. O cara fica todo vermelho. O cara tá tacando fogo nele. É, na verdade, ele sumiu. Ah, o cara tá aqui. E aí? E aí, cara? O cara não tá me atacando? Eu não vou tacar o cara. Deixa eu voar um pouco. Cara, eu tô escutando um barulho de lobo aqui perto, mano. Ô, tem alguém jogando umas bolas de fogo muito louco ali. É daqui, ó. Eita, bexiga. O cara é... O cara é... Eita, eu não entendi. O cara é um Way Big, mas tá conseguindo fazer o giratório do ZLR8. Que bug doido é esse? Ah. Conseguiu finalizar. Eu tava querendo que ele adicionasse o poder, galera, do... Do friagem, mano. Friagem é muito da hora, os poderes dele. Ele tinha uma arminha de choque, era muito doido. Vem cá, cara. Esse aqui não vou conseguir acertar, não. Esse aqui é mais fácil voar do que conseguir acertar ele. Eu não tinha visto se a gente tivesse feito alguma modificação aqui embaixo. Deixa eu ver. Eu vou perder a transformação, mano. Mas mesmo assim, voando desse jeito já fica muito da hora, mano. Vamos lá, ó. Ele não tem nada, vamos entrar aqui. Caramba, tá demorando pra perder a transformação desse aqui, mano. Nossa, destruíram o carro aqui. Sabia que estava voltando o carro. Destruíram o carro ali, mano. Aí lá na frente tem a lojinha. Tiraram a vida até dos vendedores daqui, mano. Deixa eu ver. Nossa, uma banana gigante aqui. Um alienígena. Não, não quero nada, não. Obrigado. O chat terminou porque você se moveu. Sim, eu estava andando pra lá. Deixa eu voltar pro spawn aqui, galera. Conforme vai avançando o desenho também do reboot, cara. Eu acho que eles vão adicionando novos aliens aqui. Eu queria que no reboot tivesse mais versões homens melhoradas, mano. Ficaria da hora pra caramba. Reboot esse aqui, ó. Tem mais... Tipo, o Hatch, ó. O Ornomossauro não tem, dos dois. Eles são do reboot, ó. Esse aqui pelo menos tem um porradão, ó. Só que o porradão dele, ele não acerta porque ele passa perto do cara. Sai, rapaz. Tá vendo? Ele só acerta a porrada no personagem que for da mesma altura que ele. Como não tem nenhum personagem que for da mesma altura que ele. Ele acaba tomando dano. Nesse aqui, eu acho que não é antes da atualização... Eita, aqui, ó. Vem cá, rapaz, hein. Ó, ganhei do Supremo, tá vendo? E o outro tá correndo atrás de mim ainda. Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês. Só uma atualização que eu lançou no Fight Game aqui. Curtiu, deixa aquele like, o vídeo é meu. Se é o canal, até o próximo vídeo. Valeu, galera.